Novena a São Sebastião, quarto dia. São Sebastião, padroeiro dos injustamente perseguidos. São Sebastião compartilhou da injusta e perseguição que atingiu a igreja em seus primórdios em Roma. Os decretos do imperador que mandavam reprimir as práticas cristãs atingiram milhares, talvez milhões de pessoas. Foi uma época de grandes sofrimentos para a gente, na sua maioria humilde. Pois exatamente os humildes e os pobres eram os que mais generosamente abraçavam o cristianismo. Era uma situação de grave injustiça, de vez que não podia haver nenhum crime em seguir ditames da própria consciência. São Sebastião, embora altamente situado, pois era capitão da guarda imperial, foi também envolvido nas mesmas perseguições. Exatamente por ser fiel à voz da consciência. É talvez a mais grave injustiça de se insurgir contra a consciência de uma pessoa e prendê-la, torturá-la e matá-la por motivos de religião. Ainda hoje no mundo, esta forma de injustiça existe. Em muitos lugares, principalmente em países comunistas, os cristãos são perseguidos, presos e impedidos de viver livremente sua fé. São Sebastião pode assim ser considerado padroeiro de todos que são injustamente perseguidos, principalmente por causa da religião. Peçamos por sua intercessão que cessem as injustiças no mundo e que Deus olhe com benevolência a todos os que são vítimas de tais sofrimentos. Oremos, glorioso Mártir São Sebastião, que sofrestes com alegria os sofrimentos da injusta perseguição romana. Olhar para todas as pessoas que em qualquer parte do mundo estão padecendo pela injustiça de corações embrutecidos. Alcançar para todos que sofrem tais padecimentos, resignação e coragem. E, para todos nós, obtende-nos as disposições de fortaleza e amor, a fim de que, se necessário, suportarmos perseguições para a glória de Jesus Cristo e da Santa Igreja. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.